A receita de hoje é para você que está com o corpo inflamado, dores nos ossos, nas articulações, problemas cardiovasculares. Hoje eu vim compartilhar com vocês um suco poderoso anti-inflamatório. O abacaxi protege contra doenças cardiovasculares, promove a eliminação de líquidos, fortalece o sistema imunológico e ele também é rico em vitaminas, minerais, fibras, tem um composto fenolóico e uma substância conhecida como bromelina, que possui propriedades antioxidantes, imunológicas e diuréticas. Na terceira idade, esse suco pode ajudar bastante, ser muito eficiente, para você que está com dores nos ossos, nas articulações, isso mesmo, e também ele vai fortalecer o seu sistema imunológico. Por ser rico em vitamina C, o abacaxi é útil para fortalecer o sistema imunológico, prevenindo contra infecções e ajudando a combater vírus e bactérias de forma eficaz. Também vamos utilizar o nosso gengibre. Gente, o gengibre é um poderoso anti-inflamatório. Essa raiz traz vários benefícios para a sua saúde. Ela ajuda na má digestão, ajuda no processo de gastrite resfriado, ajuda a combater o colesterol alto, a pressão alta e o problema de circulação sanguínea. Ele é expectorante, anti-inflamatório. Então, gente, ele é excelente para ajudar no processo de desinflamação do seu organismo. O próximo ingrediente da nossa receita é o açafrão da terra ou a cúrcuma. Essa raiz é alaranjada, bem parecida com o gengibre. Ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ajuda a diminuir o colesterol, previne a diabetes e alivia as dores. Então, é uma combinação de três ingredientes que vai trazer muito benefício para a sua saúde. Você vai precisar de uma rodela de abacaxi, vai descascar e colocar no liquidificador e também vai precisar de duas rodelinhas de gengibre e duas rodelinhas do açafrão da terra, tá bom? Vai colocar tudo no liquidificador, vai acrescentar 200 ml de água e vai colocar para bater. Esse suco vai te ajudar a controlar a pressão, vai controlar o açúcar, a diabetes, vai ajudar a diminuir o colesterol. Então, vamos lá preparar a nossa receita. Enquanto isso, se você ainda não for inscrito, eu te convido para se inscrever no canal. Aqui temos receitinhas para tratar da sua saúde, te ajudar, ajudar aí na saúde da sua família. Então, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu comentário. Eu quero saber, você sente dores no seu corpo? Me conta, o que você costuma fazer? Essa receita, ela vai te ajudar de uma forma extraordinária, ajudar a desinflamar o seu corpo. Aliada a uma combinação de uma alimentação saudável e práticas de exercício, como uma caminhada, vai te ajudar muito a reduzir as inflamações do seu corpo. E se você quiser ajudar o canal, adquira o meu e-book de plantas medicinais. Você vai ter um livrinho à mão para você consultar os ingredientes e as melhores receitas que eu compartilho aqui no canal com vocês, tá bom? O link está na descrição do vídeo, é 100% seguro, é só você clicar, vai direcionar você para uma página e você vai receber o link após efetuar o pagamento. Eu espero muito que você goste e que você possa ter esse e-book, esse livrinho à mão, para quando você precisar consultar, já está aí para você fazer uma receitinha maravilhosa para a sua família. Então vamos lá, agora eu vou bater. Essa receita, ela não precisa ser coada, tá bom? O ideal é que você tome ela sem coar, para que você possa consumir também as fibras da nossa receita. Esse mês de setembro, vamos ter vídeo todos os dias. Eu te convido para você permanecer aqui, tá bom? Gente, a receitinha de hoje ficou pronta. Você pode tomar esse suco de duas a três vezes por semana. Pode tomar pela manhã, logo cedo, ainda quando você estiver em jejum. Depois de uma meia horinha, você toma o seu café, tá bom? Esse suco é poderosíssimo, vai te ajudar muito. Eu espero muito que você tenha gostado. Fica com Deus, um grande beijo no seu coração. Por aqui eu sou Leane Santos, diretamente de Salvador, Bahia. Deixa para mim nos comentários qual é a sua cidade que eu vou deixar um coraçãozinho para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.